Ela ficou chapada, ficou totalmente louca Totalmente louca Chama o bonde pra poder beijar na boca Vai beijar quatro, vai beijar sete Vai beijar o bonde Vai beijar na boca Vai rolar uma, vai rolar uma, vai rolar uma foda maluca A partir de agora, manda pra ela já se ó Vai beijar quatro, vai beijar sete Vai beijar o bonde todo, porque os cara merece Para todas as mulheres que pensam que nós é otário Que sai com nós, nós banca, nós fortalece E no final da noite quer meter o pé? Não vai rolar nada Ela ficou chapada, ficou totalmente louca Totalmente louca, chama o bonde pra poder beijar na boca Vai beijar quatro, vai beijar sete, vai beijar o bonde Beijar na boca, beijar na boca Vai rolar uma, vai rolar uma, vai rolar uma, vai rolar uma, vai rolar uma foda maluca A partir de agora, manda pra elas assim ó Vai beijar quatro, vai beijar sete Vai beijar o bom de todo, porque os cara merece Para todas as mulheres que pensam que nós é otário Que sai com nós, nós banca, nós fortalece E no final da noite quer meter o pé? Não vai rolar nada Ah vai, ah vai Beijar na boca, beijar na boca, beijar na boca Ah vai, ah vai, vai Tomara, 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 tomara